E aí galera, ó, tamo aqui, Lugero, Marques e já tomamos um gol, caralho, sério mesmo? Meu Deus, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu falei, mas nem começou, a gente já começou a tomar um gol, eu tava olhando pro controle aqui e perguntando, e perguntando. Caralho, por que a gente tá gravando isso no Play 4? Por que, por que, fala por que, pode, gente, por que, só que a gente ama muito, viu, Marques Zero, muito. Porque eu não vou gastar dinheiro à toa, porque eu tenho PS4, eu tenho amigo, ligar assim, joga comigo no PS4. Você paga por 30 frames ali, a mais. Não, mas aqui tá rolando a 45, nem vem. Aqui tá rolando a 12, aqui tá rolando 2 a 0, aliás, tá feio, tá feio. Ah, Marques, você vê, Marques, é o bolinho, Marques. Esqueci, faz muita coisa no jogo, calma aí. Meu Deus do céu, tô tendo que arrumar aqui o volume, pessoal. Tô aqui com o Lugero, com o Marques e com o Diesel, a gente tá jogando Rocket League marutíssimo. Aqui estamos tomando uma sova bem gostosa, bem tomada. Acabou, acabou, acabou a sova, porque agora... Agora chega, vai, era só pra deixar emocionante, né? Aguardando de ganhar, né? Como é que solta o boost aqui nesse display? É a bolinha. É a bolinha. É a bolinha, nossa senhora, mano, eu sinto falta dos frames, parece que o jogo tá em slow motion. É, isso também tá na falta dos frames. Caraca, cê é louco. Nossa, o meu play tá fazendo um barulho de avião, que cês não tão ligado. É, o meu também, daqui a pouco ele voa essa porra aqui. Caralho, boa Drizzy, sério, cê salvou muito agora. Calma aí, ó. Ó, tô falando... Ih, caralho, errei. Ih, caralho. Vai lá no Lugero, vai lá no Lugero, vai lá no Lugero, vai lá no Lugero. Lugero é goleador. Uh, cuzão. Vai, 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 vai. Meu Deus. Vai, Jão. Vai, Jão. Vai, Jão. Vai, Jão. Vai, Jão. Meu Deus do céu. Não, errei. Errei, errei. Errei, errei. Como que é tira? Não tem tiro, gente. Mano, eu tô com o efeito do McSpine lá quando a bota chega pra ele. Vai, vai, McSpine. Ai, caralho. Ai, McSpine, gente. Desculpa, Marques. É que três frames você mexa no golo da cabeça. Ai, errei, cacete. Ai, nossa, que cagada da porra. Nossa, golaço, golaço, golaço. Caralho, cara. Eu sou uma lenda nesse jogo. Só tenho isso a dizer. É uma máquina. É uma máquina de fazer gols. Ó, a bola quicou e voltou e bateu em mim e foi pro gol. Eu achei bom. O canal do Ludiário do Marques do Diz está aí na descrição. Entra lá, se inscreve pra assistir mais vídeos. E vai ter a Rocket League lá no canal dos caras também. Não acabou tu avisando aí pra você não esquecer. Óbvio, acompanha o canal de todo mundo porque todo mundo te ama. Sim, porque é muito amor, né? Menos o Patife. Uh, eu amo mais que todos juntos. Caralho. Olha o lançamento do Ludiário. Eles tentam fazer o gol contra, viado. Lógico que não. Eu ajeitei pro Ludiarinho, mano. Ajeitei. Olha o lançamento, olha o lançamento. Ai, o Henriquezão. Que cara que tu fazendo, mano? Bora, tem que ficar com essa câmera padrão. Gente... Vai, olha o gol, olha o gol, 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 o gol. Caralho, o Diz quase. Caralho, Diz, vamo lá. Gente, calma, eu to pegando o jeito do controle aqui. Eu também, eu to reacostumando aqui com a vida. Boa. Os controles aqui eu não sei jogar GTA com ele agora. Eu preciso realmente trocar essa câmera, eu não to vendo a bola. Ah, eu passei seco. Aperta o triângulo. Não é essa câmera, tipo, a câmera pra valer, tipo. Ele tem que pausar e colocar lá melhor FOV, né, tal. Pera, tem isso? Eu nem sabia que dava pra alterar o FOV. Porra. Dá pra colocar o FOV e foge aí pra alguém. Sai pra alguém. Sim, sim. Porra. Eu multipliquei tudo. Porra, minha. Porra, minha. Ai, caralho, a bola me dibrou, velho. Pati. Pô, queria muito ir atrás da... Vamos pegar a bola. Mano, eu preciso agitar essa câmera. Ah, caralho, velho. Ah, velho. Tá foda. Tá foda. Só tenho isso a dizer, tá foda. Quantos vocês deixam, no máximo? Eu deixo o FOV no máximo. O FOV tá com um talo. É a altura da câmera. A altura aí varia. Ah, mas isso aí eu vi no New Gap umas comparações específicas. Vamos lá. Partiu, hein? Partiu. Vai, milhão. Vamos todo mundo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Opa! Primeiro toque. Caralho. Nossa, muito mais gostoso. Caralho, pior que no PC eu não jogo com o FOV no máximo. Eu não sabia que dava pra mexer. Ah, no FOV. No PC eu tenho uma porra toda. Aqui eu não tô nem ligado na minha vida. É, então. Também no PC eu sei que tá melhor configurado. Mas aqui até que eu lembro que da vez que eu joguei eu arrumei. Tá razoável. Uh, defendi. Defendeu, sim. Eu tô com o turbo. Nossa Senhora. Quem deu esse porradão na bola aí, viado? Caralho, mano. A bola não entra no gol. Que incrível. Ah, caralho. Nossa, eu tô bem peso. Caralho, você voando pra Tiff. Muito foda. Eu acho que a gente vai levar mais um gol, hein? Também tu achou? Não vai não. Eu acho que não. Não sobrou pra nós aqui. Sai daqui, viado. Vai que é tu. Vai que é nóis. Ó, cruzamento lindo aí, hein? Cruza, cruza. Vai, 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 vai. Boa! Bolaço, leque. Eu dei uma voadinha e parei na frente da bola pra ela só escorar em mim. Mais um golzinho, gente. Vamos chegar no PS4. Olha, olha. Vamos chegar no PS4. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha escoradinho, ó. Eita, cruzão. Boa longe. Eu sou muito estrela, rapaz. Para com isso. Eu concordo. Eu vou concordar com essa última partinha. Eu vou te falar que é uma das poucas coisas que eu jogo razoável aqui, esse jogo. Eu gostei de concordar que você é muito estrela. Ah, sim. Eu sou bem estrela mesmo. Brilho muito. Ah, não. Eu peguei ele no ar. Você bateu nele. Uh! Passei reto. Eu lancei pra frente. Vai que é nóis. Vai que é nóis, time. Ai, caralho. Marques, Marques, olha. Tá vendo só. Não, porra. Alguém bate na bola, meu Deus. Eu. Quase ia tirar, gente. Ai, ai, ai. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Nossa, o Marques fez gol contra. Foi eu. Foi o patifinho. Foi o patifinho. Eu fui jogado na bola. Não, Marques. Foi a culpa do Marques. Foi o Marques. Marques fez gol contra, mano. Orra, Marques. Olha, ó. Ó, game batal. O game jogando a bola ali, ó. Eu bati. Eu bati. E o negócio é que assim, encostei na bola é gol, entendeu? Não dá. Desculpa, time. Desculpa. Bate pra porra do lado certo, né, filha da puta. Desculpa. Desculpa, time. Perdão. Mil perdões aí. Peço perdão pelo vacilo. Ah, errei, mano. Sempre erro esse golpe no ar. Outro gol. 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 Vale um minuto pra fazer um gol, galera. Vai que dá. Vai que dá. Vai que é nóis. Puta merda. Agora vai ser osso, hein? Vai ser osso, hein, time? Ai, caralho. Falta um minuto. Raça. Raça, galera. Vai que é nóis. Pro gol, ó. Ah! Cruzei. Cruzei. Vai, 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 triste. Puta que pariu. Para de gritar comigo. Eu não consigo pensar as pessoas gritando. Eu não grito. Vai, gostoso. Olha o Patife fazendo... Que susto, Patife. Patife salvando o time, seu filha da puta. Nossa, vai pra cá não, irmão. Vou pro outro lado. Três segundos, três segundos. Vai, 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 vai. Outro, 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 outro. Outro, 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 outro. Outro, 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 outro. Não! Boa, time! Vai, 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 vai. Agora, 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 agora. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Isso, garoto. Vamos lá. Só bate. Ah, os caras tiraram, filha da puta. Foi quase. Geronave, 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 geronave. Errei. Agora já é. Nossa, vai que dá. Não, não dá. Não pode deixar a bola bater no chão. Ah, já era, bateu no chão. Já era, não tem como. Não, não, não. Valguem por mim, valguem por mim. Ai, joguei, joguei. Vai, vai, vai. Ai, caralho. Fui muito perto. Muito perto, caralho. Muito foda. Que eu ganhei. Ó, pessoal, se vocês querem mais vídeo de Rocket League, tem lá no canal dos caras. Eu quero. Não esquece de deixar o seu joinha e seu favorito e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. E o seu comentário aí falando quem foi o melhor da partida. Só quero saber isso. Mark Zero. Mark Zero. Só quero saber isso. É isso aí, galera. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. Tchau.